Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você está aqui comigo no programa Vida Consagrada, aqui na TV Nazaré. Eu aqui, apresentador, padre Acácio, dicionário da Providência Santíssima, parco da paróquia Bom Pastor, que trabalha aqui nessa Arquidiocese de Belém. Nesse último dia, 7 de dezembro, tive a alegria de completar meus cinco anos de sacerdote. E também, a Arquidiocese de Belém, pôde também nessa mesma data, nesse último sábado, dia 7, oferecer para a nossa igreja mais um sacerdote para o nosso presbitério. Aqui está comigo o recém-ordenado, padre Everson, que está até cheirando ainda o óleo da unção no crismo aqui. Tudo bem, padre? Tudo bem, graças a Deus. Padre, qual é o seu nome inteiro? Meu nome inteiro é Everson Viana Corrêa. Eu acredito que está caindo a ficha índia, que é par de poucos dias, recente. Mas, para chegar no padre Everson, com certeza, há toda uma história, né? E aí eu pergunto, padre Everson, o senhor é natural de onde? Bom, no tempo de seminário, tinha um freio amigo meu, o freio Eduardo Cris, que sempre dizia que filho de militar é cidadão brasileiro. Então, eu sou natural de Mato Grosso do Sul, mas pouco conheço a minha terra, né? Porque devido ao trabalho que meu pai exercia na marinha, então ficava difícil a gente ter residência fixa. Morei em Manaus, morei em Cuiabá, morei 11 anos no Rio de Janeiro e aqui. Vim para cá, para Belém. Moro aqui há oito anos, mais ou menos, oito, nove anos. E aqui descobri minha vocação. No ano de 2007, meu pai recebe de novo a movimentação para o Rio de Janeiro. Eu decidi ficar e concluir os estudos no seminário São Pio X, onde eu terminei os meus estudos filosóficos e teológicos. Depois fui enviado para a paróquia São Vicente de Paulo para preparar a ordenação. Então, quer dizer que seus pais não moram mais em Belém? Não, não. Atualmente meu pai está aposentado, né? Fui aposentado, moro em Cuiabá. Estiveram todos aqui na minha ordenação, com graça de Deus. Em três anos foi a primeira vez que eu vi a família toda reunida. E isso foi muita alegria, com certeza, de ver as minhas irmãs, meus pais ali, todo mundo junto. E quantos irmãos você tem? Eu tenho três irmãs. Três irmãs são mais velhas, mais novas? Não, eu sou mais velho dos quatro. O senhor está com quantos anos? Eu, vinte e sete, vinte e sete anos. Ele está com o tanque cheio. Eu não entendi o que ocorreu. Padre, como é que foi a sua infância? Desde criança, o senhor sempre foi religioso, ia na igreja. Como que era a sua infância? Bom, graças a Deus, eu sou pertencente a uma família de raiz muito católica. Eu sempre brinco que, porque meu pai, ele tinha o desejo de ser padre, quando menor, estudou em colégio interno. Minha mãe tinha vontade de ser religiosa, estudou em colégio interno também. Eu brinco que eles se encontraram e nasceram as coroinhas. Então, desde muito pequeno, eu sempre tive essa instrução católica, graças a Deus, dentro do berço. Desde berço, eu tive essa instrução e sempre fui uma pessoa muito voltada à fé. Ali na adolescência, que sabe como que é o período difícil da adolescência, né? Que eu falo assim, que eu passei aqui em Belém a minha escola de fé, porque eu passei por um processo de conversão muito grande. Era roqueiro na adolescência, não gostava de igreja. E aqui eu pude redescobrir a minha fé e sentir novamente o chamado, que já na infância, meus colegas falavam, ó, é, verso, vai ser padre, é, verso, vai ser padre. Só que na adolescência, isso ficou um pouco esquecido, devido à faixa etária conturbada que é a adolescência, né? De descobertas, de procura de identificação com grupos. Então, eu virei um pouquinho a cabeça, não gostava de igreja. Inclusive, lá no Rio de Janeiro, eu ia na igreja, porque tinha uma menina lá que eu gostava, e quando ela ia, eu ia. Então, assim, o senhor foi me chamando, e é interessante como que foi a ação da graça, quando as pessoas me perguntavam como seminarista, mas como que você escutou o chamado de Deus? Como que é? Eu falei, olha, com certeza, Deus, ele não abriu o céu e falou, ei, você aí, vem cá que eu quero que você seja padre. Deus, ele foi se utilizando das pessoas que me cercavam e das situações que eu fui vivendo em minha vida para formar os lábios pelos quais ele me fala. E assim Deus foi chamando, assim eu fui vendo os sinais de Deus na minha vida e correspondi com generosidade, porque eu sempre digo que vocação, responder uma vocação, é sinal de um coração generoso, de um coração rico, né? É quem tem muito para dar, só é capaz de responder uma vocação quem tem muito para dar. E o senhor colocava que como criança já te provocavam e chamavam de padre, por quê? É porque, pelo fato de eu ser muito presente na igreja, sabe, sempre ter um comportamento muito, assim, sereno, então as pessoas já viam, e é interessante que na fita, infelizmente, se perdeu por causa da umidade aqui quando nós chegamos em Belém, na fita da minha primeira comunhão, eu, que inclusive, celebrei no dia, quem celebrei a minha primeira missa? Eu celebrei 13 anos que eu fiz a minha primeira comunhão, então, a piedade com que eu celebrei aquela Eucaristia, então as pessoas viam esses sinais, sabe, acabam enxergando, tanto que não foi novidade para os meus colegas no Rio de Janeiro, quando eu os encontrei pelo Facebook, e eles falavam, ah, eu já sabia, nós já desconfiávamos, e gente que eu pensei que eu ia receber crítica, meus amigos de infância ali, de roda, foram quem me motivou e falou, poxa, que bonito, que bom. Certo, e também diante dessa dimensão, dessa realidade, quando criança, mesmo com todos esses sinais, o senhor tinha o desejo de ser padre, criança ou não? Apenas era uma criança normal ali? Não, sim, eu sempre tive o desejo de ser padre, isso foi uma coisa sempre muito presente em meu coração, sabe, eu tentei esconder ali na época da adolescência, devido àquela faixa etária da descoberta, também, dos dramas e das coisas que se vivem na juventude, mas sempre foi uma coisa muito presente, tanto que quando eu cheguei a Belém e pude redescobrir a minha fé, me encontrar com o Senhor, sempre veio muito forte no meu coração, sabe, então foi uma coisa que eu senti desde sempre, desde os sete anos de idade, sempre foi muito presente no meu coração esse desejo. Ok, e os teus pais, vocês rezavam juntos, os irmãos, na casa de vocês? Sim, interessante que meus pais sempre foram muito presentes na igreja, então nós sempre procurávamos rezar o terço junto, lógico, não somos de uma família perfeita, né, tivemos as dificuldades, mas sempre uma coisa que vem muito gravada no meu coração é quando nós nos reuníamos para rezar o terço, e um fato interessante, nós descobrimos isso, a importância da família que conversa, né, uma vez estávamos todos nós assistindo televisão na sala de casa e a energia faltou, pronto, ficou sem energia, agora o que a gente vai fazer? Minha mãe teve a genial ideia, vamos brincar, a gente sentou ali e brincou, brincou, riu, se divertiu, e é uma coisa que fica muito presente no meu coração desde a minha infância, porque quando voltou a energia, a gente ainda continuou brincando e meu pai concluiu, né, poxa, por que a gente não tem mais momentos como esses, né, porque nós, às vezes a televisão, ela impede momentos bonitos como esses, então, é interessante que, que, é, sempre desde meus pais, sempre foram pessoas muito religiosas, eu falo assim que, é, responder uma vocação, uma atitude de fé, né, e se eu pude dar este passo, de entregar-me totalmente com generosidade ao Senhor, na consagração, através do Ministério Ordenado, é porque eu recebi essa fé desde o berço, inclusive, enfatizei nos meus agradecimentos, sabe, e para mim foi muito significativo, eu digo sempre que, a mola de sustentação minha no seminário foi isso, sabe, eu, na minha adolescência, eu fiz minha mãe chorar muito, sabe, por coisas que, decepções que ela teve comigo, e sempre ficou muito gravado em meu coração naquele dia 10 de fevereiro de 2006, quando a primeira vez eu chegava ao seminário já para fazer a experiência de morar, e começar os estudos para o presbiterato, a minha mãe me olhou de fora da Kombi e disse assim, meu filho, me liga, com os olhos encharcados, sabe, isso foi muito significativo para mim, e revela na minha ordenação, com os olhos encharcados de novo, é, agora eu faço a minha mãe chorar como motivo de alegria, né, não como motivo de tristeza, isso eu tenho certeza que é uma coisa que vai me fortalecer no Ministério. E o seu relacionamento com as suas irmãs, como que é? Ah, eu sou, por ser o mais velho, então eu sou sempre o protetor, né, mas graças a Deus nós temos um bom relacionamento, é, os irmãos mais velhos sempre são mais próximos, né, tanto que a minha irmã mais velha, diferente das outras duas, mora em Belém, exige em Belém, aqui casou, ficou. Interessante, por que isso? Desde pequeno nós estudamos juntos, sempre fomos da mesma turma, e interessante, o fato interessante que eu sempre gosto de contar, é que quando nós chegamos a Belém, muitas das minhas colegas de escola tinham ciúme dela, porque pensavam que ela era a minha namorada, depois que descobriram que ela era a minha irmã, pronto, daí se tornaram as melhores amigas. Então, a gente sempre foi muito próximo, nós dois, graças a Deus, e com as outras duas também, elas sempre procuram, interessante que, como que a graça do ministério, né, então elas veem a gente como uma referência, me veem como uma referência, sempre compartilham problemas, sempre perguntam as coisas, e isso é muito gostoso, sabe, porque a gente vê que o ministério também pode ajudar aqueles que estão mais próximos de nós, fazem ligação, tem ligação sanguínea conosco, né. Interessante, quando o senhor colocava a tua história, do seu pai, da sua mãe, perguntei da questão da oração, porque quantos casos nós já tivemos aqui no programa, que a gente vê que muitas vocações, de fato, nascem da oração familiar, né. Momento simples, como você colocou aí, do terço, momento da convivência, a gente vê que, de fato, a vocação sacerdotal, ela nasce do meio da família, ela não vem do nada. Depois da tua adolescência, eu coloco que você deu uma perdida aí, né. Com quantos anos você se reencontrou? Dezenove anos. Foi a idade com que eu vim para Belém, aqui cheguei. Interessante como o senhor foi trabalhando, porque não foi de forma brusca, né. Ele foi trabalhando progressivamente. Eu sempre falo que, na minha adolescência, de dez palavras que eu falava, oito era palavrão. Então, devido à presença de um amigo, pertencente à igreja, mas ele nunca falou assim, ah, vamos na igreja. Vamos na igreja, nunca. Sabe, isso era uma coisa que sempre incomodava meus pais, porque eles saiam um domingo para ir para a missa e eu ficava em casa escutando rock. Entendeu? E a minha mãe sempre naquela atitude sábia, né, é de, deixa ele, deixa ele rezar. Sabe, a minha mãe sempre teve esse papel de intercessora. Tem um fato bonito da nossa vinda aqui para Belém. Mas eles te chamavam, te convidavam. Vamos a missa. Com certeza, mas eu não ia. Entendeu? Teve um fato interessante, bonito aqui, para a minha vinda de Belém, porque nós morávamos há onze anos no Rio e meu pai, devido à violência, vendo a preocupação da nossa criação também, nós morávamos na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. E há onze anos meu pai pedindo movimentação e nunca vinha, porque todo ano o militar tem que fazer uma papeleta, então ele escolhe cinco lugares para poder ser transferido. E nunca vinha. E minha mãe ganhou uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, medalha da minha graça, começou a fazer a novena e Deus a inspirou pedir para que meu pai pede para Belém, porque meu pai já tinha falado, olha, esse é o último ano que eu vou pedir. Se caso nós não formos, Deus nos quer aqui, Deus quer que nós ficamos aqui. Daí a minha mãe, então, pede para Belém, daí tudo certo, meu pai pediu, não veio a transferência. Um belo dia, inclusive, o papai estava de folga em casa, o colega dele liga para ele, parabenizando que ele tinha sido movimentado. Ele pensou que era guerra, era brincadeira do colega dele. Só que daí depois a mamãe, não, liga para o seu chefe. Ah, quando o papai ligou para o chefe, ele veio pulando, nós vamos embora, nós vamos embora para Belém. E interessante que mesmo recebendo a não aprovação da movimentação do meu pai, minha mãe continuou a novena. E quando nós chegamos aqui, onde vamos morar? E com Araci, paróquia Nossa Senhora das Graças. Então, interessante como que é. E a gente vê, eu vejo esse movimento de Deus, eu falo assim, Deus me trouxe para cá, para me resgatar. Sabe, porque daí depois de alguns anos meus pais morando aqui, meu pai ia movimentar novamente para o rio. Sabe, então Deus me trouxe aqui para resgatar. E eu tenho muito presente isso. E para mim foi muito forte quando uma amiga nossa, que me conhece desde a infância, veio nos visitar aqui. E eu perguntava dos meus colegas. ela falava, né, o destino triste e trágico de alguns, sabe, que foram mortos, que estão presos, que hoje são chefes de graça. Ela disse assim, terminou a conversa, meu filho, o único que se salvou foi você. Eu pude ver o amor de Deus, sabe, eu sempre digo que a vocação é uma experiência de amor. Interessante que Dom Alberto falou-nos, isso no dia da nossa ordenação diaconal, ele dizia, vocês estão presenciando a intervenção da graça na vida de quatro pessoas. E eu pude sentir desde o tempo de vocacionar, de chamada, essa intervenção da graça na minha vida. Certo. Bem, sem dúvida nenhuma, falar da infância é um momento que a gente olha a delicadeza de Deus. Você pôde também falar um pouquinho da tua adolescência muito rápido. Pôde comentar conosco do seu marco, que foi aos 19 anos e que nós vamos deixar na curiosidade para o povo saber como é que foi esse marco no próximo bloco. Então, fica conosco aqui para conhecer mais um pouquinho a história do recém-ordenado com o Padre Everson. Você está comigo aqui na TV Nazaré, Padre Acácio, no programa Vida Consagrada, na qual nós estamos conhecendo a história aqui do recém-ordenado Padre Everson. Padre Everson que no primeiro bloco falava para nós da sua infância, da sua rebeldia, né, ao mesmo tempo também da sua família que era unida, que rezava, seu pai que era militar, por isso sempre em cada momento da sua história morando aí em várias capitais e quando retornou em Belém aqui você pôde fazer um encontro pessoal com Deus novamente. Até provocavam no bloco anterior, né, que foi 19 anos que você, posso dizer, que se converteu, né. Como é que foi essa experiência? Como é que você mudou de roqueiro para sacerdote? Não foi assim, foi um estágio progressivo, né, eu digo que a conversão ela acontece na progressividade da vida e interessante que Deus ele foi muito delicado comigo, sabe, ele foi entrando em minha vida de uma forma que quando eu percebi eu já estava totalmente mergulhado nele. Como eu falava, iniciou pela presença amiga de um irmão que eu conheci aqui em Belém e ele com o seu testemunho, com o seu exemplo foi me mostrando o caminho de retorno a Deus, né. Até que um belo dia um vizinho nosso lá veio com uma proposta eu nunca participava do grupo de coroinhas até eu meio resistente à ideia mas ele sempre insistindo 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 acabou que eu aceitei e dali começou o meu progresso catequético de conhecimento da igreja das coisas de Deus e quando eu vim ali para o ano de 2006 início da minha você começou a surgir quantos anos você tinha nesse período? 19 anos começou a apontar já no meu coração o desejo de conhecer o seminário primeiramente eu tinha curiosidade porque eu nunca nem sabia que existia uma casa que formava sacerdotes eu não sabia aqui você me deixou até intrigado aqui com curiosidade então na verdade você era um coroinha de 19 anos isso era um coroa e é interessante porque Deus ele me pegou por onde porque sempre desde os 7 8 anos de idade eu tinha vontade de ser coroinha eu lembro que eu via as missas televisionadas e uma vez eu perguntei para minha mãe mãe quem está do lado do padre ah é o coroinha o que é isso mãe ah não ele ajuda o padre e daí eu falei olha eu tenho vontade de ser isso daí na minha paróquia lá do Rio de Janeiro eu falei para o padre a proposta que não tinha coroinha que não tinha coroinha lá quem ajudava era os ministros extraordinários da comunhão e o padre me apresentou um seminarista eu acho que já vendo os sinais de vocação só que o seminarista me empolgou me empolgou acabou que ele foi embora e não formou o grupo de coroinhas então era uma frustração da minha infância o desejo de ser coroinha quando eu cheguei aqui em Belém tive a oportunidade de ser coroinha ali eu fui o grupo me ofereceu formação sabe e o testemunho do padre eu digo que testemunho eu servia na paróquia na sua das graças quando o Monsenhor Cid era paroco de lá sabe eu via o testemunho do homem de fé a piedade com que ele rezava sabe a rezava a missa e isso tudo foi falando muito fundo no meu coração o amor que ele demonstrava apesar de guardar um certo temor com relação a ele sabe isso é tanto que uma vez ele teve que conversar com os coordenadores do grupo porque como eu ia para a missa todo dia de manhã lá tem missa seis horas da manhã eu ia todo dia de manhã então sempre faltava coroinha então eu sempre procurava suprir a escala uma vez ele chegou para o coordenador olha esse menino está em todas daqui a um dia ele está lá no meu lugar lá na presbiteria daí depois o coordenador foi conversou comigo interessante que aconteceu um fato engraçado porque nesse dia que o Monsenhor Cid conversou pedindo para que para que não surgisse o ciúme dos demais porque toda a missa eu estava servindo para que evitasse estar me colocando na escala daí o coordenador conversou comigo eu aceitei tudo bem daí o padre precisou de coroinha porque ele foi presidir em missa numa das comunidades São Geraldo Magela e não tinha nenhum coroinha lá só eu que estava lá daí o coordenador chegou para ele olha padre está o menino que está em todas só que eu fui com ele é interessante então Deus ele trabalhou onde no meu ponto mais fraco no meu cocanhar de Aquiles essa frustração de infância de sempre querer ser coroinha mas nunca ter oportunidade sabe e dentro disso eu comecei a escutar o que era seminário e seminário e até então eu pensava que padre ele vinha pronto sabe eu não imaginava que tinha uma casa que formava padres que se estudava filosofia se estudava teologia tinha um tempo de formação pensava que queria ser padre e pronto é padre então sempre tive a oportunidade mas é interessante que no período em que morei em Quaraci no período que morei em Quaraci nunca tive a oportunidade de conhecer o seminário sempre houve a promessa né um dia a gente te leva lá só que eu já tive a oportunidade de conhecer o seminário quando eu fui para Valdecans quando meu pai recebeu a casa de Marinha e nesse intermédio eu tenho um testemunho bonito do meu pai eu sempre digo que os garotos de 12 13 14 anos tem que ser super heróis né meu super herói é meu pai sabe porque o homem de caráter que ele é pra você ter uma ideia padre no dia quando eu era pequeno eu tinha o que uns 10 anos de idade e eu lembro uma fase do meu pai que até hoje eu tenho no meu coração meu pai disse assim a palavra de um homem vale mais do que qualquer papel sabe então meu super herói pra mim é meu pai mas a história do meu pai eu deixo pra contar num outro momento continuando quando eu cheguei em Valdecans eu sempre muito curioso sempre como meu pai gostei de de conhecer a localidade onde a gente estava morando então a gente foi andar e descobrimos que lá tinha uma paróquia Mãe da Divina Providência que era perto da feira interessante que esse dia a gente foi a gente sempre perguntava o pessoal não é mais ali a gente ia e o mais ali não acabava pelo dia passamos pela igreja eu fiquei curioso de entrar daí eu me perguntei quando que é quando que é confissão aqui é olha é sábado à noite tem isso era sexta-feira sábado à noite tem missa o padre atende sempre antes da missa eu fui ao sábado e terminou a confissão eu não sei o que o padre percebeu foi eu falo que o cônigo Raul aquele dia ele foi inspirado por Deus porque terminou a confissão ele começou a conversar comigo ele perguntou e aí você já você está em que em que ano eu falei estou no segundo ano do ensino médio já pensou que ia ser interessante que eu tinha no coração vontade de ser médico entendeu mas não foi isso que eu respondi para o padre eu falei padre eu já pensei ser padre mas quando eu falei o mais ele não deixou eu terminar começou e ali me apresentou para o seminarista que trabalhava lá na época padre Rafael e pelo padre Rafael eu tive a oportunidade de conhecer o seminário e Deus foi trabalhando Deus me quis com muita pressa porque o processo normal eu trabalhei dois anos na pastoral vocacional então o processo normal para o jovem é primeiro contato com o seminário participa dos encontros chamados despertar que eu encontro onde eles vão discernindo se de fato o que eles tem no coração é vocação ou é apenas um encantamento porque tem pessoas que nasceram para abraçar determinada vocação outras nasceram para admirar isso eu sempre falo é interessante que como consagrado como padre eu não deixei de admirar o matrimônio eu não deixei de achar bonito a capacidade de fundar família de ter filhos então quer dizer eu nasci para admirar o matrimônio entendeu então é isso que a gente vai fazendo nesse acompanhamento com os jovens fazendo ele perceber se isso é uma admiração ou de fato é vocação só que no meu caso eu não fiz os despertar eu já pulei para os específicos já para os dois últimos então eu saí terminei o ensino médio já para entrar no seminário e peguei a minha turma ali já muito caminhada gente como o padre Fabrício gente de cinco, seis anos de caminhada vocacional e eu ali novinho com menos de um ano já estava dentro do seminário então o senhor sempre me quis com muita pressa sabe e é dentro disso que eu digo que por isso por essas situações que foram acontecendo na minha vida que eu fui vendo os sinais do chamado de Deus para mim nesse período teus pais permaneciam aqui ainda em Belém sim, sim meus pais moravam aqui e qual foi a reação quando você chegou para o teu pai do tamanho eu toquei no seminário eu vou qual foi a atitude dos dois padre eu digo que eu fui privilegiado porque na experiência com os meus irmãos de turma a gente vê até pelo testemunho deles alguns pais que tiveram rejeição inicial com relação a vocação muito pelo contrário eu fui sempre muito apoiado sabe quando eu contei para minha mãe que eu contei primeiro para ela ela falou vai com Deus meu filho eu falei mãe eu estou falando sério porque até então eu fazia um encontro vocacional eles não sabiam eu dizia para eles que eu ia para o seminário fazer um encontro mas não dizia o que que era e quando o reitor me apresentou a possibilidade de entrar eu contei para ela vai com Deus mãe eu estou falando sério não eu acredito tudo bem vai com Deus meu pai que no início não acreditou muito porque pelo fato de eu ter três irmãs então eu sempre tive muita amizade feminina então meu pai eu era entendeu eu ficava com todas as meninas eu namorava com todas as meninas então ele não acreditou um pouquinho no início até um dia que a minha mãe chamou a atenção dele olha se o menino ele apresentou isso vamos apoiar e desde esse então meu pai sempre foi eu lembro que quando eu ficava de férias eu sempre ia ao quartel passar um dia com ele lá e ele fazia propaganda eu ficava até com vergonha fazia uma propaganda imensa sabe então eu falo assim que graças a Deus eu me sinto privilegiado porque nesse quesito de apoio da família eu tive cem por cento certo e como foi a sua entrada para o seminário porque uma coisa nós estarmos com a nossa família outra realidade eu desejo a busca dos prazeres que o mundo nos oferece depois uma terceira realidade a gente encontra Deus que nos chama a gente sente aquele amor que tira a gente do comodismo pronto quarto entra um seminário é um mundo diferente tudo o que a gente pensa que a gente imagina quais foram as realidades que você encontrou no seminário quais foram as alegrias quais foram os choques né eu falo assim que o seminário é uma realidade muito presente em meu coração eu digo tanto que quando eu vou visitar eu sempre digo minha casa que é de fato o seminário é minha casa é uma é uma casa que eu aprendi a amar que eu aprendi e me vi acolhido sabe então é uma realidade que eu amo muito é o seminário e trago muitas recordações boas do tempo de seminário sabe tá certo que não é muito distante a minha saída de lá né é bem recente mas é uma realidade muito presente em meu coração e no seminário eu pude ter a mesma experiência dos doze como diz o documento da igreja sobre a vida consagrada né sobre a formação sacerdotal eu pude ter a mesma experiência dos doze ao redor de Jesus eu digo que o seminário foi minha casa escola da fé sabe e ali viver o verdadeiro sentido do ser irmão sabe graças a Deus sou pertencente a uma turma que trago muitas boas recordações e somos próximos até hoje sabe Dom Alberto sempre brinca conosco quando nós na reunião do clero estamos juntos e esses três aí reunidos já me preocupa que não sei o que então graças a Deus procuramos conservar a proximidade desde até depois da saída do seminário e sempre que eu posso eu estou lá no seminário sempre lá estou com eles então é uma realidade eu digo que o seminário ele me purificou muito porque imagine eu filho de militar então eu fui criado numa mentalidade muito machista sabe porque imagine eu com quatro mulheres em casa três irmãs e minha mãe então eu era o homem da casa eu não fazia nada sabe varrer lavar louça não porque era serviço de mulher quando eu cheguei no seminário a primeira coisa que foi me apresentar foi o meu vassoura olha meu filho você tem que varrer ali você tem que fazer os serviços domésticos então o seminário eu aprendi a cozinhar sabe aprendi a lavar roupa aprendi a passar aprendi a limpar a casa então graças a Deus o seminário também me formou nesse quesito da humanidade sabe então essas experiências essas são as experiências boas que eu trago no tempo de seminário o estudo a convivência fraterna sabe que tem as suas dificuldades não é fácil o seminário não é o céu sabe mas os desafios eles vão nos nos formando e a gente vê que tudo toda enquanto a experiência que nós vivemos no tempo de seminário nós experienciamos de modo semelhante na paróquia sabe porque no seminário todos nós somos irmãos e temos que viver como irmão lá na paróquia nós somos o irmão mais velho e temos que ajudar os outros a ser irmão então uma frase que eu guardo muito no meu coração é quando o meu reitor o padre Vladian assumiu o seminário e ele falou assim vou para o seminário formar Cristo no coração daqueles que estão explicitamente destinados a formar Cristo no coração dos outros então é isso que o seminário faz na vida de uma pessoa formar Cristo no nosso coração para que nós depois numa paróquia ou na realidade em que assumimos formarmos Cristo no coração dos outros a sua turma vocês eram em quanto quando começaram nós entramos nós éramos nove dos nove que entraram em 2006 na realidade permaneceram dois o padre Fabrício e eu o padre Maurício entrou depois um ano depois e por ele ter feito já curso superior ele não fez o chamado propedeutico que é o ano em que nós nos preparamos para prestar o vestibular para filosofia e teologia então ele morava então ele morava no propedeutico mas já pertencente a turma do primeiro ano de filosofia então ele se acrescentou a nossa turma desses acréscimos nossa turma chegou a onze onze mas daí depois com os acréscimos e com os que entraram ficamos três sabe ficamos três no seminário ali e graças a Deus eu tenho contato com os que saíram sabe muito me alegra ver que muitos se encontraram estão felizes estão realizados sabe estão fazendo faculdade estão se formando então eu digo assim que a gente vai vendo os sinais de Deus né porque eu sempre me perguntava mas por que eles e não eu porque eu sempre considerei que na minha turma tinha pessoas muito mais capacitadas muito mais inteligentes que eu e a gente vê que na realidade vocação é fruto de graça né é graça de Deus não é mérito eu saí com essa consciência do seminário no quarto ano de teologia não é porque eu terminei a teologia não é porque eu já terminei a filosofia que eu agora eu tinha que dizer à igreja olha a senhora é obrigada a me ordenar não senhor bispo o senhor é obrigado a me ordenar porque eu estudei sete anos da minha vida não eu sempre tive o ministério como uma graça uma graça que sem mérito próprio foi me concedida para que eu zelasse e foi uma surpresa para nós quando no início do ano interessante que nós fomos à ordenação dos outros nossos irmãos que estudaram comigo os capuchinhos os de outras de Ossese e o padre Vladian que é o nosso reitor ele ia conosco ele brincava conosco na ordenação tenho medo de vocês botarem uma faixa lá queremos ser ordenados sabe por quê? porque a gente via todo mundo se ordenando logo a gente sentia no coração o desejo de também ser só que para nós foi muito surpreendente quando em março na jornada vocacional o Humberto nos chamou para conversar e nós até então achávamos que ele ia marcar somente a ordenação diaconal e ele marcou a diaconal dia 6 de julho e a presbiteral de cada um o padre Valdinei dia 16 de novembro eu fui dia 7 de dezembro o Fabrício dia 14 de dezembro e o Maurício dia 21 interessante que ele já marcou a diaconal e a presbiteral então nós fomos ordenados diácono já sabendo quando nós iríamos ser ordenados presbíteros e isso a gente vê como um sinal da graça sabe é interessante que o sentido de gratidão tanto que eu comecei o meu agradecimento cantando o cântico de Maria minha alma engrandece o Senhor meu espírito exulta em Deus meu Salvador porque essa frase ela significa muito o que eu tinha no meu coração naquele dia da minha ordenação porque é um sentido de gratidão imenso sabe porque eu tão pequeno tão humilde tão pobre um servo inútil da vinha fui concedido com um dom de um mistério tão bonito tão profundo tão precioso e peço a Deus que consiga preservá-lo até o fim da minha vida ok vamos então para mais um intervalinho na qual voltaremos então partilhando mais um pouquinho sobre aqui a vida do recém-ordenado Padre Everson até mais teve em Nazaré uma vida consagrada aqui comigo Padre Acácio na qual estamos conhecendo aqui a vida do recém-ordenado Padre Everson ordenado nesse último sábado dia 7 o senhor pode falar um pouquinho da sua infância no primeiro bloco da sua família da sua história no segundo bloco falou do seu chamado da sua conversão o encontro com Deus da sua experiência de entrada no seminário descoberta de uma vida de oração de trabalho de estudo de quebra de machismo porque a gente é formado em todos os sentidos né e até quando o senhor falava eu lembrava em casa período do seminário a gente tirava muito saco e se a gente saia do seminário a gente finalmente não passava porque a gente podia ser jardineiro pedreiro carpinteiro cozinheiro lavadeira porque é um momento mesmo magnífico de formação mas é importante recordar que esse momento do seminário nós não temos somente a formação humana né mas também a formação pastoral e é justamente nessa realidade nessa perspectiva que agora eu te pergunto né como seminarista você passou por qual paróquias bom a minha primeira experiência pastoral foi na paróquia nossa senhora das vitórias no Che Guevara sabe e pra mim foi uma experiência muito frutuosa porque eu trazia no meu coração aqueles questionamentos né eu quero ser padre mas o que é ser padre uma coisa é a gente querer ser padre outra coisa é saber o que é ser padre né e lá com o contato do povo o senhor me fez perceber que ser padre é ser cristão sabe e daí o questionamento modificou mas o que é ser cristão e no contato com o povo na necessidade da sede que o povo tem de Deus né interessante que me deparei com uma realidade muito difícil de violência de conflito mas um povo ao mesmo tempo muito sedento de Deus sabe um povo de muita fé e eu pude perceber que o que ser cristão é dar Jesus ao mundo sabe então eu saí com esta verdade em meu coração a segunda paróquia onde eu tive experiência vocacional foi a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus no Jurunas e é interessante porque foram dois opostos né lá no Che Guevara eu era quase como que o vigário né ia para as comunidades celebrar a palavra tinha uma vida intensa de pastoral às vezes eu chegava cansado em casa no seminário mas com o coração cheio de alegria por ter me sentido útil eu cheguei lá na Santa Teresinha em uma realidade mais estruturada sabe aonde eu tive que aprender que a pastoral é mais a presença com o paróquio a permanência então quase não tinha eu assumi uma turma de Cris maquiacular mas quase não tinha o que fazer e eu me sentia muito inútil mas ao mesmo tempo eu digo que de uma experiência Deus ele sempre nos ensina algo né eu digo que lá na Santa Teresinha no Jurunas eu pude aprender que Deus ele não queria meu serviço minha atividade porque inclusive isso é uma tentação no tempo de ministério né porque a gente acha que o ministério consiste em um fazer 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 e cai num num pastoralismo eficientista que às vezes não te leva a nada a não ser o cansaço e o desânimo sabe e na Santa Teresinha no Jurunas eu pude aprender que Deus ele não quer o meu serviço ele quer o meu coração então eu pude ver que nesses anos em Teresinha Sante que eu eu trabalhei ali no ano transitório eu estava terminando a filosofia e no outro ano eu iria iniciar a teologia então nesse ano transitório eu pude ir percebendo isso depois de Santa Teresinha no Jurunas eu trabalhei dois anos na pastoral vocacional e eu digo que foram anos muito enriquecedores porque a experiência que eu não tive de encontros de despertar específico Deus me deu dentro do seminário você não vai de um jeito vai de um jeito Deus me deu quer dizer então tudo Deus até o que eu achava que estava faltando porque eu dizia mas meu Deus é muito rápido é interessante que quando eu cheguei no quarto ano eu caí numa crise tremenda sabe eu falava assim para o meu confessor e direita espiritual eu acho que eu não estou pronto acho que eu deveria estudar mais deveria rezar mais e o padre Jaime na sua sabedoria ele disse assim meu filho eu quando era mais novo também tempo de seminário seminarista tinha essa mesma dúvida no meu coração e o meu confessor me disse uma coisa que eu vou te dizer hoje ele disse assim olha se a gente for esperar ficar pronto para ser padre a gente vai ser padre nunca sabe então é o alcance daquela maturidade suficiente que nos faz ter a capacidade de abraçar e aprende-se a ser padre sendo padre então eu me via muito nessa realidade quando eu trabalhava com os vocacionados porque as dúvidas os medos o medo de dar o passo sabe a gente via muito presente então eu me espelhava muito neles então estes dois anos de pastoral vocacional me ensinaram muito isso sabe ver e ver que vocação é um olhar amoroso de Deus a cada um de nós sabe Deus nos olha com apreço nos olha com carinho e nos apresenta uma proposta sabe uma proposta que requer de nós um ato de generosidade sabe eu gosto muito do evangelho do jovem rico pergunta para o senhor o que é necessário para ganhar o reino do céu e um dos evangelistas dizem assim Jesus o olhou e o amou depois desse olhar amoroso Jesus lança a proposta só te falta uma coisa vende tudo o que tu tem e segue-me dá aos pobres e segue-me e eu digo que vocação é isso é esse ato de generosidade depois desse olhar cativante e amoroso do senhor em sua direção foram teus três trabalhos teus três amores iniciais da tua primeira paróquia Nossa Senhora das Vitórias que fato que te marca muito que você reflete hoje agora no teu sacerdote eu falo a realidade que muito me me impactou foi no dia no primeiro dia que eu cheguei na paróquia sabe o primeiro dia que eu cheguei na paróquia eu deparei com encontrei com duas jovens tinha base de doze treze anos todas as duas gestantes aquilo já me impactou bastante quando eu cheguei a casa só tinha a porta de entrada sabe ela parecia um um viveiro de periquitos de passarinho porque era pequena tanto que inclusive o padre ele não morava lá ele ia pra cidade nova pra casa da mãe dele dormia lá e nós tínhamos que ir pro seminário dormir no sábado à noite depois voltávamos no domingo de manhã cedo sabe mas ao mesmo tempo em meio a essa carência toda o povo não nos deixava faltar isso a gente vê um testemunho muito bonito inclusive o que eu falo sempre pro povo a importância da presença deles na vida do sacerdote sabe é muito bonito e muito gostoso quando a gente escuta um fiel dizer padre eu rezo pelo senhor todo dia padre o senhor sempre está presente nas minhas orações porque o padre também precisa de oração sabe o padre também precisa de oração e uma coisa que foi muito bonita e muito presente em minha vida foi quando eu comecei a ficar resfriado lá começou a me dar uma tosse e dez horas da noite uma senhora foi levar remédio pra minha tosse sabe então isso é uma coisa que ficou muito presente de ver essa providência de Deus que age por meio do povo sabe o carinho e a estima o amor que o povo tem pelo sacerdote isso nos motiva a amar mais o sacerdócio que o senhor nos confiou né porque Deus coloca uma grande pérola preciosa nas nossas mãos sabe e o testemunho do povo de ver esse carinho de ver essa reverência ao padre ao consagrado nos leva a amar mais a vocação e o sacerdócio que o senhor nos confiou na segunda paróquia santo teresino em jesus jurunas qual a experiência que te marcou muito a realidade de de encontro com o jovem sabe a juventude ali ver uma juventude muito viva sabe e também o testemunho do padre sabe a profundidade o carinho porque muitos dali na paróquia o monsenhor ele batizou depois fez primeira eucaristia depois celebrou casamento e hoje é padrinho dos filhos então a gente vê o ambiente familiar que é aquela paróquia sabe ali o carinho do povo também uma coisa que é extraordinária mas o convívio familiar o sentido de ser comunidade e ver como que o povo na sua gratuidade se doa sabe então eu digo que é o testemunho do povo é interessante que quando eu entrei no seminário eu sempre tive uma admiração muito grande pela vida monástica sabe sempre admirei muito São João da Cruz Santa Tereza de Jesus Santa Terezinha do Menino de Jesus aprendi a amar muito e o meu reitor quando eu passei do seminário menor para o maior foi quando eu fiz o vestibular e passei o reitor na conversa comigo o padre José Luiz me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci ele falou assim é ver se eu pensei que você não ia durar aqui um mês eu pensei que você ia logo para o mosteiro mas hoje te vendo dar esse passo eu vejo que você conseguiu fazer o discernimento de forma correta sabe então eu digo que uma coisa que não me levou a abraçar a vida monástica foi justamente isso esse contato com o povo essa experiência o povo nos ensina muito sabe nos ensina muito e nas duas paróquias a realidade do contato do encontro com o povo de maneiras diferentes foi muito forte em meu coração e até hoje a gente vê como que guarda preço o carinho até hoje quando eu vou a essas paróquias o povo abraça o povo acolhe o povo diz que está com saudade o povo fica alegre por ver isso isso anima o nosso coração sim e a terceira realidade né no trabalho da pastoral vocacional que mais te marcou é me ver refletido nos jovens me perceber refletido naqueles que procuram o seminário pela primeira vez ver os neles os meus medos iniciais impressos sabe as minhas dúvidas as minhas inseguranças sabe e ver o o o bonito instrumento que nós nos tornamos na vida dessas pessoas sabe muito muito dos que hoje estão no seminário eu tive a oportunidade de acompanhar na pastoral vocacional quando eu vejo dando passos progredindo amadurecendo isso alegra muito meu coração de fato a gente percebe que a maior promoção vocacional a maior propaganda vocacional é a vivência do próprio ministério sabe não é nem tanto a gente sair daí falando do que é ser padre mas é viver com amor aquilo que nós abraçamos enquanto vocação e isso eu percebia muito na conversa com os jovens sabe eles sempre apontavam ah eu estou aqui porque eu vejo o padre fulano o padre secano e vejo o amor com que ele leva as coisas e isso me motivou a buscar e responder esse chamado que eu tinha no meu coração mas nunca tive coragem então o que me marcou na época de pastoral vocacional foi justamente isto bem e agora ordenado o senhor como diácono o senhor trabalhou aonde bom eu já quando terminei a teologia porque na arquidiocese nós temos a experiência bonita do ano pastoral sabe que é uma experiência necessária e muito enriquecedora sabe eu fui para a paróquia São Vicente de Paulo no Pá onde eu estou até hoje espero ficar por muito tempo porque estou lá como vigário nesta paróquia e foi lá que eu tive esse contato de experiência de ano pastoral e preparação para os ministérios tanto diaconal como presbiteral e numa conversa que nós tivemos os quatro com Tom Alberto eu dizia para o Dom Alberto que não desmerecendo a experiência dos meus outros irmãos mas eu me sentia privilegiado porque diferente dos outros eu fui para uma realidade pastoral onde o padre era recém-ordenado o padre tinha menos de um ano de ordenado sabe era a primeira paróquia dele sabe então eu aprendi nesse ano pastoral com seus erros e seus acertos sabe interessante e ele sempre me deixou muito a par então eu falo assim que uma gratidão que eu tenho muito ao meu coração é o padre Glebson porque eu digo que ali eu pude aprender a ser padre a ver as necessidades da igreja a ver as dificuldades que é você estar à frente de uma comunidade de fé como irmão mais velho para ajudar os outros a crescer na fé porque dentro do seminário a gente tem uma uma visão muito utópica de paróquia né a gente pensa que na paróquia tudo é fácil eu sempre brinco que eu pensei que ser padre só era celebrar missa e quando eu cheguei na paróquia eu me deparei com um padre que é administrador com um padre que tem que se preocupar em pagar as contas da paróquia de energia de água então já que você partilha nessa situação então eu te pergunto olhando a tua experiência hoje ao ensino de nada olhando os seus irmãos sacerdotes que você já conviveu vale a pena ser sacerdote? Padre Cássio eu lhe digo de todo o coração que vale a pena não só vale a pena mas vale a vida sabe sou muito feliz ao mesmo tempo me sinto pequeno diante de toda de todo o dom que me foi oferecido mas eu digo que eu pude perceber no processo seminário interessante quando me perguntavam mas por que você quer ser padre? eu inicialmente eu sempre procurava enfeitar o pavão porque eu quero servir a Deus eu quero doar a minha vida para que as outras possam se encontrar com Deus ser padre é ser isso mas com o tempo hoje se me perguntam mas por que você hoje é padre? eu falo assim eu escolhi ser padre porque eu escolhi ser feliz e sou feliz no ministério que abracei sabe então uma coisa que eu sempre procurava responder já deixando de enfeitar o pavão mas quero ser padre porque eu quero ser feliz e hoje com certeza sou feliz não só vale a pena afirmo novamente mas vale a vida lógico tem as suas cruzes é bonito do cristianismo porque todo chamado que o senhor nos fez ele não nos iludiu ele diz se você quer me seguir renuncia a si mesmo tome a sua cruz e me siga e isso já na ordenação é muito presente quando o bispo entrega o vinho com o pão para o né ordenado que ele diz recebe a oferenda do povo santo toma consciência do que vais fazer e conforma a tua vida o sacrifício de cruz do senhor e o bispo está dizendo olha vai ser fácil vai ser cruz vai ser renúncia de si mesmo mas em meio a tudo isso eu posso me sentir aqueles bem-aventurado que deixou tudo para seguir ao senhor em meio às tribulações tenha certeza e uma coisa que dom alberto nos recomendou no dia do nosso do nosso diaconato Jesus dava essa recomendação aos apóstolos não guardem a alegria em vosso coração por fazer muitas coisas mas por terem vossos nomes escrito no céu e ele dizia eu me dirijo aos quatro dizendo que vocês como diáconos poderão fazer muitas coisas mas não tenham essa alegria no coração porque vocês podem fazer muitas coisas como diácono e futuramente como prebito mas por terem vossos nomes escritos nos céus bem partindo de toda essa dimensão que o senhor colocou a gente agradece pelo seu testemunho ter aceitado o convite Deus possa abençoar cada vez mais e mais teu início de ministério e pode contar com esse irmão que também aqui no nosso presbitério de Belém obrigado agradeço e assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrado mas hoje eu vou fazer diferente hoje não posso dar a benção não tem um neosacerdote que quem está em estado de ação de graça recebe indulgência esses dias então convido o senhor a olhar essa cama e dar a benção então encerrando o nosso programa o senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria abençoe-vos Deus Todo-Poderoso em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém